Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que batemos a meta de 700 inscritos Galera, muito obrigada a cada pessoa que se inscreveu Cada inscrito aqui do canal é muito importante pra mim, tá? E agora, rumo a 800 inscritos, né galera? Tamo quase chegando a mil inscritos Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que muitas pessoas têm Que é se você deve ou não comprar filhote de calopsita na papinha Mas antes, roda a vinheta Bom, se você acompanha o canal há um tempinho já Provavelmente você deve saber que uma das minhas calopsitas, o Levi Foi comprado ainda na papinha Ah, então isso significa que você indica comprarem filhote de calopsita na papinha? Não O Levi, eu peguei ele ainda na papinha Porque eu já tinha uma certa experiência em cuidar de filhotes na papinha, né? Eu não indico pessoas que não têm experiência a terem um filhote de calopsita na papinha E se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que você tá querendo saber mais sobre o assunto, né? Ou seja, muito provavelmente você não tem experiência Hoje em dia, pra ser bem sincero, eu não gosto de indicar filhote na papinha nem pra quem tem experiência com isso Vou explicar os motivos Uma calopsita na papinha, principalmente no comecinho, é um animal extremamente frágil Se é adulta, você já tem que ter mil cuidados com ela Imagina um bebezinho, né? E qualquer coisinha, pode ser coisinha boba que você fizer de errado Pode ser extremamente perigoso pra sua ave Muita gente acha que só dá pra ter uma calopsita mansa se você pegar ela na papinha desde filhotinha Gente, isso é um mito, tá? Dá sim pra você ter uma calopsita mansa sem precisar disso tudo Eu não vou entrar muito nesse assunto sobre amassamento de calopsita Porque tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tema Inclusive eu vou deixar um aqui em cima, ok? Mas voltando no tema desse vídeo Conclusão Eu não indico ninguém a comprar um filhote de calopsita na papinha Sim, eu já comprei um filhote de calopsita na papinha Mas isso já faz um tempinho, como eu falei ali no começo do vídeo E eu não pensava tanto do jeito que eu penso hoje em dia A gente vai crescendo, né? O tempo vai passando E a gente vai adquirindo mais conhecimento, né? A mesma coisa funciona comigo, ok? Hoje em dia, se eu fosse querer ter mais uma calopsita comprada, né? Eu iria esperar o filhote de calopsita sair da papinha, né? E aí quando ele estivesse comendo sementes normais Aí eu compraria ele, ok? Bom pessoal, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês Se inscrevam aqui no canal Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta às nove horas Então até o próximo vídeo Até a próxima dica Tchau! Tchau!